...diferente de uma PL 4754 e diferente de um processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte. Nada disso está sendo ventilado, porque o que importa é agitar o povão. Até aqui eu entendo que o fato de realmente você ter uma CPI que não vai dar frutos nenhum, só vai gerar gastos, só vai fazer fogo de artifício para poder alimentar a ira do povo que está por aqui com essa corte, que é uma corte vagabunda, é um bando de filhos, entendeu? Filhos do capeta, porque a melhor é pior de chamar filhos do capeta do que filhos da puta. O puta ainda pode ir para o céu, ele é filho do capeta. E tudo isso pode ser articulado contra o presidente Bolsonaro num possível processo de impeachment via a questão da regra de ouro que está aí sendo debatida no Congresso Nacional. Então a movimentação é muito clara, quem ainda não entendeu isso ou não está a fim de entender, eu não tenho mais paciência para explicar, não vou explicar mais, está aqui o meu resuminho. Existe sim um circo armado contra o Bolsonaro, tanto pela CPI da Fake News, quanto na própria CPI da Lava Toga, enquanto que ninguém está promovendo a PEC da Bengala, ninguém está promovendo a PL 4754, ninguém está se movimentando para o impeachment de um ministro da Suprema Corte Brasileira. Se eu estiver errado, eu vou assumir aqui diante de todos vocês que todo exercício dialético que eu vi estava equivocado. Até aqui, o que eu consigo ver é um circo armado para poder acabar com tudo que o governo está fazendo dentro e fora do país, inclusive envolvendo a libertação de pessoas, de seres humanos que estão sofrendo sob narco-ditaduras aqui no nosso quintal do lado do Brasil, na Venezuela.